A falta de manutenção da fonte da Praça Central, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, incomoda os comerciantes, empresários e a população. Considerada um ponto turístico da cidade, a fonte com a água suja e parada chama atenção de quem passa pelo local. Ela nunca teve manutenção desde a inauguração, né? O que é uma vergonha e a gente se sente envergonhado até de mostrar um ponto que seria para tirar uma foto, levar uma lembrança do centro da cidade, a pessoa não consegue, porque fica parecendo um reservatório, ainda mais hoje em dia, de dengue, zika, essa coisa, e não se consegue ninguém que dê uma manutenção mensal para que fique sim um ponto turístico. Olha, o problema dessa fonte aqui, no meio da praça, é que a gente vamos vendo o negócio há muito tempo, porque eles vêm pedindo para as pessoas no bairro ficarem tomando cuidado com o negócio da dengue, fazendo um negócio na dengue, vai andando, fazendo em vários bairros, isso e aquilo, mas o problema sério está maior aqui no centro da cidade que esse piscinão aqui, esse aqui é um criador grande de dengue aqui, por que eles não fazem o seguinte com isso? Pega, tira esses negócios, esses materiais, essas peças de ferro daí, tacareia branca, aí faz tipo um parque para as crianças brincar no fim de semana, fica bem melhor do que esses negócios criadores de dengue, não é? Porque isso aqui é uma acumulação, eles querem ver nos bairros, mas no centro da cidade mesmo eles não vê. Esta é a situação da fonte que fica no centro da cidade. Além de não funcionar, deixar a água parada e preocupar a população por ser um possível foco do mosquito da dengue, é possível encontrar lixo e outros resíduos no local. É lamentável o que está acontecendo com a nossa avenida aqui, que é o cartão postal da nossa cidade, né? Aqui é o lugar principal onde recebe o nosso turista. E pessoas aí chegam e ficam indignadas de ver isso daí, perguntam para a gente o que é aquilo ali, afinal de contas. Então a gente fica sem explicar se é uma fonte, se é um criador de mosquito, que está combatendo esse mosquito o tempo todo da dengue aí, falando toda hora na televisão. E fica essa água parada aí, inclusive pessoas às vezes que na hora estão sentindo muito calor, você aproveita, vai tomar banho ali, entendeu? Já foi falado isso daí com pessoas competentes dessa área, mas nenhuma providência foi tomada. A agente de viagens, Adalgisa Pedrini, veio de Santa Catarina para visitar São João del Rey. Ela contou que ficou preocupada ao ver as condições da fonte. Então, como a gente está hospedado bem pertinho da praça, até nos chamou a atenção, porque com esse problema da dengue a gente se preocupa um pouquinho com isso. E todos nós nos perguntamos sobre esse espaço. E aí a gente perguntou até para o guia. Para a população, é preciso maior atenção com o local. A cozinha que nós temos aí, esse negócio de dengue, né? Está muito perigoso, né? Podia estar olhando mais esse lado da praça aqui, porque aqui um, né? No centro, né? Muito bonita a praça aqui. Só está faltando um pouco de cuidado, né? Acho que isso era melhor eles olharem para a gente aí, né? Não só, por exemplo, para todos nós que moramos na região. Se tem cinco anos, se ela funcionou uns três meses, foi muito. Está sempre desligada. Está sempre desligada. E na época que foi inaugurada e funcionava, até a população de São João vinha para aqui mesmo, ficar num domingo à tarde, num sábado à tarde. Era bem interessante para a população, que já é carente de diversão. Hoje em dia, ela chama atenção pelo fato negativo, infelizmente. O negócio não é da prefeitura, não é do governo, não é da prefeitura? Porque a prefeitura na cidade é que ela só vem a desejar, né? Como se diz, não é a prefeitura. É o governo do PT que só deixa a desejar, porque vai lá na cidade e está deixando para todo lado, né?